SAUQUI! 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 Nossa, essa vai estourar! SAUQUI! SAUQUI! Não pode parar aqui! SAUQUI! 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 Eu vou chegando assim na cidade, só passando a ronda, pode pá! Aqui no vídeo até minha sobra ganha de você! Vou fazendo assim, o proceder eu que levo aqui na peça, pode pá! O R.A.P. Eu vou chegando assim, em menos de 30 segundos eu vou matar você, pode pá! Eu tô mandando aqui, e pode pá! Grava na sua mente MCL! Eu vou chegando assim nesse verso improvisado, Eu vou cantando assim os parceiros do lado, olhando você aqui, que tá parecendo fergado! Aê! Eu vou chegar aqui, causando seu fim, batalhando com ele, esse MCL, ele é ruim! Foi meio fraco, forçado, tudo bem! Meu mano, eu vou chegando aqui, eu vou além! Sabe por que? Não proceder, eu posso ficar até calado! A base rolando, eu até ganho de você! Porque você nem sabe que era 30 segundos! Meu mano, aqui você se acha um vagabundo! Você chegou e falou de ronda, pode pá! A única ronda que você conhece é a escolar! Porque meu mano, pode você cabulava a ala! Aê meu mano, por isso aqui você vai pra vala! Aê! Chego aqui, não sou mendigo! Você cabulava a ala, era pego pela ronda, chegava em casa e ficava de castigo! Boa! Barulho pras rimas do Eli! Boa! Barulho pras rimas do Luquinha! Boa! 2-0 Luquinha, vai que vai Luquinha! Vai caralho! Boa! 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 Aê! Pra mim você é moleque, você colar aqui na roda com o sapatinho do MEC Tranquilo, eu não ligo aqui pro seu emprego Meu mano, aqui na batalha você perde arrego Porque aqui você é clote All Star Meu mano, na moral, então deixa eu te explicar Porque na rima, mano, aqui você não aguenta Do que estaria aqui, você não sustenta, mano Então não se apresenta, se ausenta, o Lucas chega, mano, e te aposenta Mano, aqui você só tenta É isso mesmo, Domi, já pode parar Pode parar Aí parceiro, mandaram aqui, você não tem cultura Pode parar que é com mais de que o caldo aqui, só sepultura Não dá, assim eu vou fazer uns rap de rua, rima suja Pra acabar aqui, rimar vagabunda E chega assim, manda ela de novo, é na fripada Cara, maluco, que eu faço de novo e eu chego assim na sua cara e dispara E pode ir pra ter meio rápido Aqui é ironia misturada com sarcasmo Eu tiro com você Eu falo assim, se eu falo do meu teres Mas aí, parça, tá lá na fita, qual que é diferente, mano O bagulho vai me fazer aqui um julgamento Você julga a aparência, eu não julgo Mano Isso aí, isso aí, isso aí Isso aí E aí, vai fazer a votação, certo? Barulho pras rimas do Luquia Barulho pras rimas do Eli E quem quer terceiro grita sangue Barulho pras rimas do Luquia Eu chego na fita, mandando nesse argumento, pode tá Aqui no rap já te aposento, fala assim na rima Eu vou fazendo no conceito, bato no peito O rap aqui mandando é respeito Ae, a rima não é contraditória, você me aposenta Suave pelo menos eu deixei minha história Aqui gravada, mano, pode crer, por isso eu vou chegando agora Aqui nesse proceder E pode pá, aqui na rima tinha que ter um adversário Mas aqui na minha frente eu só tô vendo um otário mandando Aqui meus olhos falando, caralho Eu vou fazendo assim, mandando esses bichos que encaixam Ae, eu sou otário, mano, e você, moleque Eu posso ser otário, mas não trampo no mec Porque sinceramente eu não estudo no alcance Aqui a moedinha faz criancinha com câncer Pode pá, eu vou chegando na rua e você não serve Pode pá, não, lembra que moleque um dia cresce Eu vou chegando assim na rima Já interfere em fazer de novo E os MC como vocês preferem Todo mundo cresce, mano, isso é normal Eu vou chegar aqui mandando no freestyle essencial Porque sinceramente eu não pulo do precipício Todo mundo melhora, mas você acha o difícil Pode pá, eu vou chegar assim mandando Aqui, amigo, eu vou fazendo assim Seu rap, minha essência Eu vou cantando de novo, mandando nessa flor Ei, já quem tá comigo sou eu Eu pode tá, já quem tem nessa fruté Eu tô estreando, você não tá me atacando Sinceramente, mano, você tá me elogiando Porque sinceramente, mano, isso não importa Ah, depois eu deixo lá uma gorjeta pra você, idiota Nossa, velho Pensou, pensou, pensou isso aí, ó Então, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do ERI Barulho pras rimas do Luquia É Luquia, pode pá Barulho, vamos, vamos